E moradores de Santa Luzia denunciam um esgoto a céu aberto que já deveria ter sido resolvido há anos e além disso tem um bota-fora irregular lá no bairro Palmital Tem de tudo nas margens e também dentro desse córrego repleto de esgoto que já deveria estar canalizado há anos no bairro Palmital em Santa Luzia Desde quando eu conheço Palmital, que tenho 33 anos que eu moro aqui isso aqui nunca saiu, esse projeto nunca saiu do papel Esse lixo não veio aqui pelo poder público, esse lixo aqui foi jogado por moradores, pessoas inconscientes e relatos aqui dos moradores do Palmital vem pessoas de outros bairros jogar lixo aqui Vergonha, o sentimento dos moradores é tão forte que foi estampado aqui na rua Mas esse desabafo também é um aviso Esse buraco aqui gente, está aberto há pelo menos dois meses e segundo os moradores, esse entulho precisou ser colocado aqui porque acidentes já foram registrados Isso é um problema de saúde pública, quanto mais acumula isso aqui, mais doenças vai vindo aqui e infelizmente nós vamos ter um problema generalizado Tem vezes que eles vêm e não tiram o lixo todo, fica o lixo tudo acumulado Os moradores também, tem gente que vem de fora, para de carro e joga lixo aqui entulho, cachorro morro, dá muito bicho sabe, escorpião, barata, entra na casa da gente Então a gente está sofrendo muito com isso aqui Com a volta das chuvas, as famílias que moram na beirada do córrego têm medo das inundações A gente já fica com medo da chuva vir, invadir as casas, que entra água, a gente perde os móveis, perde tudo Morreu até um rapaz ali embaixo, na última chuva que teve, a casa dele caiu em cima deles Não adianta fazer obras só nos lugares da cidade, onde passa muita gente para mostrar que tem obra e esquecer as vilas, esquecer as comunidades Queremos solução, queremos solução, chega de vergonha, chega de vergonha Chega mesmo, né? De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, está programada uma operação de limpeza lá no local Também vão ser colocadas placas informativas que vão indicar a proibição de descartar lixo lá na área E a Prefeitura enfatiza a importância da colaboração também da população, né? Para a manutenção da limpeza dos espaços públicos, para que evitem o descarte de resíduos e entulhos nas vias públicas e calçadas